Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como editar a colisão de objetos de malhas aqui na Unreal Engine. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com o projeto já aberto. Esse projeto é o projeto CollectFruits que eu estou desenvolvendo com vocês. Ele já possui alguns elementos que nós importamos. Então, deem uma olhada nos nossos encontros passados caso vocês queiram criar este projeto. Ah, eu não quero criar. Tudo bem, só abrir um projeto que tenha uma malha aí para você aprender como fazer isso pessoal. Então, estou aqui com o meu projeto e qual malha que eu vou editar? No nosso caso, eu vou editar o barril. Por quê? Se eu vier aqui nos nossos encontros passados, eu peguei o meu barril, joguei aqui dentro. E aí, se eu pulo dentro do barril, eu não consigo cair lá dentro. Por quê? Porque a colisão foi criada de uma maneira simples. É como se existisse um quadrado em volta do meu barril, então eu não consigo cair lá dentro. Como que eu edito essa colisão? Eu vou vir aqui na minha malha. Então, eu escolho a malha dentro do content do seu projeto. No caso, está aqui o barril. Cliquei duas vezes na malha. Ele vai abrir o editor, pessoal. Então, eu venho aqui e eu consigo visualizar as características dessa malha. Vira o que é interessante? Então, eu tenho aqui todas as características, todos os detalhes dessa malha. Então, eu tenho a parte aqui dos materiais. Eu tenho também a parte de como ele trabalha a colisão. Então, collision. Olha só. Como é tratada a colisão do objeto. Se ele vai bloquear. Collision presets. Como ele vai tratar a colisão desse objeto? Vai bloquear tudo. Qualquer coisa que bater nele vai colidir. Eu posso alterar aqui. Tem algumas configurações já pré-definidas. Como, por exemplo, overlap all. Deixa o objeto sem colisão. Qualquer coisa pode passar pelo objeto. Eu posso ter aqui. Cadê? Só porque eu falei, agora eu não estou encontrando aqui. Ignore only pal. Então, quer dizer, se for um peão, ele vai ignorar. Não vai colidir. Então, tem várias configurações que a gente utiliza. Por exemplo, overlap all dynamic. Então, todo objeto dinâmico que se mexe no cenário, ele ignora. Então, tem algumas configurações que, dependendo do que você quer fazer, você pode definir aqui. E ele aplica isso no jogo. E eu também posso fazer o que? Posso vir aqui, colocar o custom e escolher o que eu quero bloquear e o que eu quero ignorar. Ou deixar passar por dentro ali. Fazer o overlap. Só sabe que passou por dentro e não faz nada. Então, é só selecionar aqui o que eu quero. Mas, no caso, pessoal, eu vou deixar do jeito que está. Não vou mexer em nada aqui. Vou deixar do jeito que estava. Eu não vou editar aqui. Eu não vou deixar custom. Eu vou deixar o block all. E aí, eu posso definir a colisão do objeto. Então, se eu vier aqui em collision, eu posso criar tipos de colisões para o meu objeto. Mas, daqui a pouco, eu vou ainda falar outra coisa. Como, por exemplo, colisão em esfera. Olha só, ele criou uma esfera aqui. Vou vir aqui e vou limpar a colisão. Cadê? Delete Selected Collision. Vamos apagar a colisão. Remove Collision. Pronto, removi todas as colisões. Eu posso criar a colisão em forma do quê? De cápsula. Olha só. Eu posso... Vamos deletar essa colisão. Eu posso criar uma colisão, por exemplo, de box. Está aqui. Viu que interessante? Então, se eu for colidir com esse objeto, o meu player não vai nem chegar perto dele por conta da área de colisão. Vocês estão vendo? E aí, tem um detalhe importantíssimo aqui, nas características dessa malha. Se eu vier em details, eu vou encontrar aqui nas propriedades, pessoal, de detalhes, um item que é... Cadê? Deixa eu encontrar aqui. Só porque eu falei, agora não estou encontrando. Cadê? 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 Aqui, ó. Collision Complexity. Esse Collision Complexity, ele determina como ele vai tratar essa colisão com o objeto. Basicamente, serve para quê? Para falar assim, ó, malha, você vai usar a sua própria malha, os seus próprios polígonos ali, que foram construídos para definir o seu formato, ou vai usar as colisões que você criou aqui. Então, ele pode usar. Ou os dois. Então, eu tenho Simple and Complex, Simple Collision as Complex, Complex Collision as Simple. Ah, Danilo, mas o que muda? Vamos lá. Só para vocês verem, ó. Use Simple Collision as Complex. Coloquei o cubo. Vou rodar aqui o meu projeto. Deixa eu salvar. Ó, coloquei. Aí, eu vou chegar perto. Olha só. Eu não consigo chegar perto do barril, ó. Vocês repararam? Ele está usando ali, ó, aquela colisão que eu defini do barril. Aí, se eu quiser, eu posso vir aqui no barril, ó. Collision. Tem vários tipos de colisão. Tem até... É que ele utiliza os polígonos, ó. Para criar essa malha de colisão. Eu vou remover a colisão. Removi a colisão. E aí, se eu vier aqui no UV, só para vocês verem, ó. O Channel. É como se fosse as malhazinhas, ó. Os triângulos que formam o barril. Então, ele tem tudo isso mapeado. Se eu vier aqui agora, ó. Use Complex Collision as Simple. Olha só que legal. Deixa eu esconder esse UV aqui, ó. Escondi. Estão vendo aqui os polígonos, as faces do meu objeto? Está aqui, ó. Ele está usando justamente essa formação para definir a colisão do barril. Se eu salvar aqui e vier aqui agora, olha que interessante. Eu consegui tratar da colisão com o barril. Ó. Perfeitamente. Então, eu estou utilizando a própria forma, as próprias faces que foram definidas no barril para definir a colisão dele. Vira o que é interessante? Ah, Daniela, então por que? Se eu fizer isso, ó. Fica bem mais interessante, né? Eu tratar a colisão desse jeito, usar complex collision. Sim. Só que imagina objetos complexos. Que você tem várias faces, várias arestas. E aí vai pesar na hora de tratar a colisão dessa maneira. Então, é mais fácil, às vezes, colocar uma colisão de capsule, de esfera, de box. Por quê? Porque a colisão fica bem mais fácil de ser trabalhada. Consome menos recursos aqui da máquina. Compreenderam? No nosso caso, no nosso barril, o que nós vamos fazer? Eu vou deixar dessa maneira. Tá? Eu vou vir aqui e vou utilizar a parte de colisão do que? Use complex collision a simple. Pronto. Então, tá ali. Eu posso remover todas as colisões. Que aí ele está praticamente usando aqui as malhas. A malha gerada aí do... Da... Nossa Senhora, hein? A malha gerada do meu objeto para determinar a colisão do mesmo. Fechou? Vira o que legal? E aí, pessoal, se vocês quiserem, é interessante vocês darem uma brincada. Testar isso daqui. Vir aqui em colisão. Aplicar todos os tipos de colisão. Tá? Utilizar complex, simple. E ver o que acontece. Então, é bem intuitivo essa parte. Fechou? No nosso caso, nós já conseguimos definir a colisão do nosso barril. Consigo entrar dentro dele. Que é o que nos importa. Então, eu tenho que vir aqui no barrilzinho. E fazer o que? Colisão. Eu posso remover toda a colisão que existir. Que eu criei. Vim aqui e defino. Cadê? Só porque eu falei. Aqui, ó. Collision Complexity. Eu uso Use Complex Collision As Simple. Pronto. Fechou? Use Complex Shapes for All Scene Queries and Collision Testes. Então, pronto. Tá aí. Beleza, pessoal? Um grande abraço pra vocês. Salvem o projeto de vocês. Salvem a malha que vocês estão editando. Para nós continuarmos o desenvolvimento do nosso game em outro momento. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.